O que é a palavra de Deus? Que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo, os seus servos profetas E Deus me revelava isso ao final de 2018, mostrando que em 2019 vai ver algo poderoso no âmbito profético E Deus vai despertar os espíritos dos profetas videntes Por que eu digo dos profetas videntes? Na antiguidade se dizia profetas videntes Era o nome chamado de profetas, não era os agoreiros, os adivinhos Mas que Deus deu aos profetas Mas que sempre Deus tem videntes E revelava que ia permitir que muitos tenham visões da parte de Deus De tudo que vai acontecer a partir de agosto e julho Metade do ano de 2019 agora Até o fim de 2019 vai haver uma explosão Com todos os profetas que Deus vai revelar Vai mostrar uma quantidade de coisas, de terremotos E vai falar muitas coisas sobre os habitantes Vai sofrer catástrofes, vai haver guerras Vai revelar aos profetas E eu vou mostrar o que Deus fala a respeito dos profetas Em Amós 8.2 E disse Que vez Amós? Eu disse Um cesto de frutos de verão Então o Senhor me disse Chegou o fim sobre o meu povo Israel Daqui por diante nunca mais passarei por ele É uma palavra muito significativa para esse tempo Porque na realidade o que Deus estava querendo dizer ao seu povo Que ele não ia tolerar mais os seus pecados As suas desobediências Deus estava revelando através dessa visão Que o profeta Amós estava vendo um cesto de frutas de verão Estava pronto para colher E que deviam ser comidos agora Então Deus está revelando assim Para esse tempo que vem para essa terra Através de tudo que vai passar Deus vai despertar E os profetas de ofício Aqueles que trabalham Vai ser mais recorrente às visões Em particular as pessoas Que terão muitas visões Quando estou orando Deus me revela muitas coisas em visão Uma coisa eu posso entregar Outra não Mas conforme o Senhor me diga Que eu devo entregar ou não No tempo certo Muitos profetas não são providentes Mas os profetas que já são de ofício Vão ter muito trabalho para ajudar Aqueles que vão se despertar Assim como Deus despertou Amós Que era um boiadeiro Mas ele levantou para profetizar o povo de Israel Isso significa que o espírito profético Se vai se mover como água E tudo que estava na terra Assim como ele fez na Israel Também muitos jovens vão ser levantados No âmbito profético Que Deus vai mostrar uma quantidade de coisas E vai preparar o caminho Para o arrebatamento Então vai ser muito importante Que seja bem administrado E que os profetas de ofício Possam estar orando e ajudando Aqueles Crianças Jovens Que Deus vai levantar Com essa Opção profética Na visão espiritual Que Deus vai derramar Na antiguidade diz a palavra de Deus Em 1 Samuel 9 Versículo 8 9 Fala que os profetas Se diziam Videntes Sim, porque eles podiam ver O presente, passado e futuro É o que eu quero destacar Em muitos profetas Que podem profetizar Sempre Recebem, escutem E outros Entregam sonhos Mas o que eu quero destacar Para esse ano É que vai ter um aumento Dos profetas Que tem visões O profeta Vidente Chamado De visões E em muitos lugares Fala desses profetas Não esquecemos Que em Atos 2 Diz Que vossos jovens São visões Então estamos no tempo Nesse avivamento Em muitos lugares Em muitos setores Vai provocar No âmbito profeta Esse despertar Da visão profética E os pastores Têm que ter cuidado Em administrar Orando pelas pessoas E aquelas ovelhas Que vão receber Essa passão de Deus Têm que estar Sujeitas e obedientes Na autoridade Para obedecer E poder trabalhar Nesse dom Tão precioso Que o Senhor Vai começar a derramar Sobretudo Sobre os jovens Eu via muitos Crianças A partir dos 13 anos Em diante E via muitas Manifestações Essas manifestações Espirituais Que não era só sonho Mas que eram Visões espirituais E vão ser muito abundantes No mês de julho e agosto Vai ser muito mais abundante E Deus vai permitir A edificação Do corpo de Cristo Para tirar E trazer todas as coisas À luz E advertir E trazer catástrofes Porque vai ter Armadilhas secretas Satânicas E é necessário Esses dons Para edificação Não os matem Não os persiguem Mas os ajudem Deixem o egoísmo E o egocentrismo Os mais velhos E ajudem Essas novas gerações Que Deus vai despertar Para a glória de Deus Para que Deus revele Todas as coisas Deus servos E os profetas Deus os abençoe